Fala galera, beleza? Aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo free fire da melhor graça do canal. Galera, eu tô aqui na conta do cara que matou 33 em uma partida, galera. Isso mesmo, recorde mundial. Eu tô aqui pra provar, né? Isso sem nenhuma montagem aí, né? Mas beleza, galera. Tô zoando só. Aqui, ó, galera. Vou clicar aqui nos lados deles, ó. Vamos lá, tá carregando. Nossa, deu uma porrada no microfone aqui que estourou tudo, ó. Aqui, ó. Máximo de abate um jogo, 33. Galera, vou falar que ele mandou um e-mail pra mim. Eu consegui recuperar, é... Consegui pegar os dados dele e entrar na conta, beleza? Ele pediu, queria até pagar pra mim fazer esse vídeo, mas eu falei, cara, não vou pagar. O que você fez aí é impressionante, mano. Tem que ser mostrado pra todos aí, tá, galera? Ele fez... Deixa eu ver em duo. Em duo, o máximo dele é 16. Em squad é 10. E solo, 33. Beleza, galera. Vou tá aqui explicando pra vocês. E também vou jogar uma partidinha aí, tá, galera? Então já deixa o like se curtiu o vídeo. Mano, tem que ser respeitado. Dá o like pra quem... Mano, porque, tipo, não é hack, não é bug. É... Se fosse hack, ele teria sido banido já. Ele conversou comigo, a gente ficou na chamada, ele me explicou e tal. Ele mandou aqui também um... Um texto aqui no Whats, aqui, como que ele fez todas as kills, tá? Ele até falou que tinha visto o vídeo do Caio zoando, assim, e resolveu jogar e conseguiu matar 33. Ele não acreditou na hora, mano. Foi. Então eu vou jogar uma partidinha na conta dele aqui, só pra ostentar um pouco, né, os kills dele. E o nick dele é Carlos07, da guilda Mata Rindo. Bom, galera, ele começou... Ele começou na partida com o Mbimazaki, galera. Só em Mbimazaki ele fez 17 kills, tá? É... Depois ele subiu o sentido pique, matou 5. É... É... No morro. Não foi totalmente em pique. Foi no morro da pique, ele matou 5. E depois quando ele chegou em pique, ele matou 8. Aí ele foi nesse sentido post-inoc e finalizou os últimos 3. Aí, galera, ele tinha matado 31, né? E o recorde mundial era 31 até então. E daí ele pensou, mano, não é possível que eu vou empatar agora com o cara lá, né? Aí ele conseguiu matar ainda os outros dois e finalizou com 33 kills, tá, galera? Mano, é impressionante ver como o cara consegue achar 33 cara numa partida. Eu queria ter essa sorte um dia, mano. Na moral. Sério mesmo, galera. Então é isso, galera. Esse aí é o recorde dele. Agora eu vou jogar um pouco na conta dele aqui, tá? Um acasalzinho aqui. Só pra... Brincar um pouco. E vamos lá. É... Salve aí, Carlos. Você é foda, mano. Você fez o que muitos não conseguem, né? Que já é achar 33 cara numa partida. Quanto mais matar 33, né? Então parabéns aí, cara. O seu efeito aí foi demais, tá, mano? Galera, não prometo uma partida completa aqui, tá? Eu só vou zoar um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa que ele fez. Vou tentar, no caso, fazer a mesma coisa que ele fez. E vocês vão ver como que é difícil, galera. Como que é muito difícil aparecer tanto cara assim, tá? Bom, vamos lá. Tô indo aqui. Bimazaki. Eu não sei se ele desceu em cima ou embaixo. Mas vamos descer embaixo, tá? Beleza. Deixa eu ver se tem alguém caindo aqui. Ninguém até então, né? Acho que foi tudo sentido... Esqueci o nome daquele negócio. Chip hard. Beleza, galera. Descemos aqui em sentido... Pimazaki. Pimazaki. Nada. Nada, nadinha, nadinha, nadinha. Só pistola. Só pistola aí é boa, hein? Não, nessa aqui não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que pistola. Vamos ver, né, mano? Como que tá aqui a parada? Tá level 35, tá, galera? E aqueles dois que correram é meio suspeito, sei lá. Caramba, achei uma arma aqui da hora. Errei todos os tiros da pistola. Tem gente sendo eliminada na partida. É, por acaso desceu dois. Ah, tá meio estranho, mano. Sei lá, velho. Sério, mano. Tá meio estranho isso aqui. Vamos lá, mas beleza. Vamos continuar aqui normal. Deixa eu colocar o 4x aqui, carregador. Morreu bastante já. Ixi. É, galera. Tá meio estranho mesmo, galera. Sei lá, velho. Acho que foi a partida mais estranha que eu joguei até hoje, mano. Tá muito fácil. O negócio tá meio esquisito, velho. Sinceramente. Os caras, eles não estão correndo. Isso que eu também acho que tá me intrigando muito, mano. Beleza. É, não foi 17 que eu matei aqui, mas tá bom. Tá, beleza, galera. Vamos pegar um carro pra procurar os caras? Eu acho que ele pegou... Não sei. Não perguntei pra ele se ele pegou o carro, né? É, mas vamos pegar aqui. Caramba, mano. Que estranho, velho. Tá muito estranho mesmo. Olha o cara correndo lá. E não vou atropelar aquele carro, tá? Você lembra? Tá, beleza. Batei quatro aqui. Tá bem na unha de fazer os kills, mas tá bom. Sei lá, né, mano? Vai aqui. Bom, se o avião veio lá de chip hard, vai ter alguém lá, eu acho. Mas eu mali senti do pique mesmo, que ele falou que foi o morrinho da pique. Vamos lá ver se a gente mata alguém. Nossa senhora. Não sei se eu tô muito bom no H.S. Se os caras tá... Mas, mano, eu só sei que eu tô achando estranho, tá ligado? Tá meio, sei lá, velho. Mano, ainda bem que não tem bala nesse bala da... Bala da... Da lança-granada, se não... Beleza. Matamos cinco. Não sei onde que eu matei o cara. Esqueci. Foi aqui, eu acho. Foi. Mais bala da lança-granada. Ele pegou só... Ó, reparem que ele pegou só a bala da lança-granada que tava lá embaixo. Ele não pegou a arma. Então, sei lá, galera. Sei lá mesmo. Vamos lá. Tem mais aqui. Tá, beleza. Ele sabe onde que eu tava antes de mirar em mim. Tá certinho. Tem mais que ela dar pra frente? Ai, caralho. Mano, mentira. O cara que tava ali? Mano, eu tô achando muito estranho, velho. Na moral, na moral mesmo. Olha isso, ó. Não virei um carro até agora. Mano, tá estranho demais, cara. Mas beleza, beleza. Vamos ver. Sei lá, mano. Não tô entendendo é nada mais, cara. Tá, tamo nova. Que fácil, fácil. Nunca vi tão... Tô tão fácil na minha vida. Tipo, achei logo estranho quando um cara caiu do avião e começou a andar, tipo, normal. Um pro mesmo lado do outro, entendeu? E nada, tipo, dos dois... Sei lá, velho. Poxa, não é que deve ter alguém. Vamos lá. Realmente, cara. Tô falando um pouco aqui porque, mano... Eu tô tentando entender como que... Mano, como que essa partida tá... Tá sendo, tá? Por quê? Só que o fácil, mano. Muito fácil mesmo. Vamos lá pegar aquele drop ali. Tentar ver se tem alguém no drop. Nossa, é uma grande diferença da... Tipo, de você entrar em uma conta e outra. Tá ligado? Só vou pegar esse drop aqui que se chama grossa. Não é que tinha mesmo? Caramba, galera. O que que tá acontecendo, mano? Os caras tão realmente meio que... Sei lá. Tentando dar um cheiro em mim meio estranho. Nunca cheguei a jogar uma partida desse jeito. É, mano. Nada, sem perigo nenhum. Tudo meio normal. Vou nem curar minha vida, mano. Nenhum zé casinha. Tô ficando com medo dessa partida. Olha lá. Olha o cara mirou antes de mim. Ele não corre. Caramba. Você viu que ele começou a tirar? Você pode voltar a replay que ele começou a tirar antes de aparecer. Não tô falando que é hacker, galera. Tô falando que tá meio... Meio robotizado. Sei lá, velho. Mas pode ser uma partida na sorte mesmo que eu achei aqui, né? Outro. O cara aqui primeiro. Tá? É louco, velho. Esse cara tá... Opa! Tá difícil, irmão. Meu Deus do céu. Cara, o que que tá acontecendo, velho? Eu não tô entendendo, não. Mano. Mano. Mano, me ajuda a entender, velho. O que que tá acontecendo nesse jogo aqui, velho? Na moral. Se pá, bata o meu recorde aqui ainda de boa. Dá mais quatro aqui pra bater o recorde. Vai até se atropelar também. Tô nem vendo. Meu... Meu amigo. Cadê o outro? Nem tá me vendo. Olha o tiro que ele era. Tá. Tá. Tá, beleza. Tô entendendo. Não é nada mais. Vou botar mais um aqui pra bater o meu recorde. Eu aqui de boa. Tô fazendo nada. Caramba, meu amigo. Agora eu não tô entendendo. Vou bater o meu recorde na conta alheia, parça. E os que estão muito fáceis. Ah, mano. Acho que eu vou criar uma conta nova pra mim jogar. Conta nova. Mas essa aqui já levou 35. Isso que eu tô... Tô meio estranho, sei lá. Vamos lá na pique. Vou botar na pique. Tem mais gente lá que os caras ficam para a date, mano. Ah, não. Mentira. Ah, velho. Não, velho. Cara, meu recorde tá aqui. Mano, mano. Eu vou querer jogar nessa conta, mano. Olha isso, galera. Bati-me um recorde, caralho. Mano. Para, velho. Para, mano. Para. Caramba, bati-me um recorde. Eu suspeitei que o cara tava ali. Ah, velho. Não, mano. Bati-me um recorde. Mano, isso que tá muito fácil. Eu nunca vi que o tomo fácil na minha vida, mano. Ah, se na minha conta fosse assim, velho. Na moral mesmo. Nem usei o lança-granada. Só tô na grossa. Outro. Imagina esses caras dão uma cagada, hein? Tem cara aqui? Cadê o outro? Ah, mano. Para, velho. Mano. Kill tão fácil na minha vida. Nunca vi, velho. Nunca vi mesmo, mano. 9 balas de lança-granada. Tá tudo estranho nessa partida. Tudo, mano. Tudo que você imaginar. Achei até... Achei até que eu não tava gravando essa partida. E o ruim é que esse recorde não é na minha conta, entendeu? Então não vai ficar lá. Máximo de abates no jogo. Ah, no Croucher Fox. No meu 18, velho. Mano, para, velho. Não, mano. Dá uma tristeza até. Caramba, mano. Cadê o outro? Mas se o outro morre por gás? Vou usar o lança-granada aqui. E aí, vai morrer pela lança-granada. Morreu. Galera, 23 kills. Tá, beleza. Eu não entendi muito... Eu não entendi o que aconteceu nessa partida, tá? Foi tudo muito fácil, entendeu? Eu não sei. Mas o cara fez 33 kills. Realmente, eu não tô entendendo até agora, beleza? Mas eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário a respeito dessa partida. Comenta aí. E tamo junto, galera. É nóis. Valeu. Até pro outro vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.